Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Mamãe e papai, assistindo GiraMili, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a GiraMili Mili Mili Beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Olá, milha amigos, embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, mili, beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça, vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora vamos trazer tudo de novo! Vamos lá! Red, shoulders, knees and toes, knees and toes Red, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Red, shoulders, knees and toes, knees and toes Now sem cabeça, ombro, sem cabeça Hey, pé, pé Eres e nos. Shoulders, knees e toes, knees e toes. Now without the head and shoulders. Knees and toes, knees and toes. Knees and toes, knees and toes. Eyes and mouth and ears and nose. Knees and toes, knees and toes. Now without the head, the shoulders and the knees. Knees and toes, toes. Toes, toes. Eyes and mouth and ears and nose. Toes, toes. Now without your head, your shoulders, your knees and your toes. Eyes and mouth and ears and nose. Now let's bring everything back. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and mouth and ears and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica. Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal! Mili Mili Beijos pra você! Pai Francisco! Vem lá seu delegado e pai Francisco foi pra prisão. Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapata Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapata Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapata Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Vamos juntos para a selva Giramilho encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilho mostra pra você Vamos lá eu e você Na casa da Giramilho sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Giramilho tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué Uma 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 U Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a perneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Mamãe e papai Os brinquedos da GiraMili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili, Mili beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Trans-Siberiana e Trans-Mongoliana! Mili, mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing with me Now eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A, B, C, L, M, N, O, P Olá, mili amigos Aqui vai uma mili dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, mili, beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Do fundo do tromba A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virou Por deixar ela virou Por deixar ela virou Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramili é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Giramili no safari E no safari Tinha um tucano E no safari O tuco voava pra cá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha umas letras Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, 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 ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga Andava pra cá O Guga Andava pra lá O Guga Andava pra todo lado Ia, ia, ô Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Conteúdos bilingue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili, mili, beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou Te contar Com Giramili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Pra espantar Ser amiga Ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou Te contar Com Giramili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Nem bruxa Pra espantar Ser amigo É ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E ver o sol brilhar As flores nós vamos jogar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Inscreva-se em nosso canal